Menina, que foi o vil? O vil das moças, como igual nunca se viu Morena, loura ou mulata, sendo boa ou viu, conhece Menina, batata, meninas, chegou o vil? O vil das moças, como igual nunca se viu Morena, loura ou mulata, sendo boa ou viu, conhece Menina, batata, qualquer mulher pode me agarrar Não é difícil não me conquistar Só três coisas, tem que dar pra viu Cosquinha no pé, carinho e capo, né Menina, chegou o vil? O vil das moças, como igual nunca se viu Morena, loura ou mulata, sendo boa ou viu, conhece Menina, batata, qualquer mulher pode me agarrar Não é difícil não me conquistar Só três coisas, tem que dar pra viu Cosquinha no pé, carinho e capo, né Menina, chegou o vil? O vil das moças, como igual nunca se viu Morena, loura ou mulata, sendo boa ou viu, conhece Menina, batata, menina, chegou o vil? O vil das moças, como igual nunca se viu Morena, loura ou mulata, sendo boa ou viu, conhece Menina, batata, qualquer mulher pode me agarrar Não é difícil não me conquistar Só três coisas, tem que dar pra viu Cosquinha no pé, carinho e capo, né Menina, chegou o vil? O vil das moças, como igual nunca se viu Morena, loura ou mulata, sendo boa ou viu, conhece Menina, batata Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau